E o processo que pode deixar o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, inelegível, você viu, avançou no Tribunal Superior Eleitoral. O corregedor, o ministro Benedito Gonçalves, liberou o julgamento da ação em que o PDT acusa o ex-presidente de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Isso aconteceu durante uma reunião com embaixadores em julho do ano passado, quando o então pré-candidato à reeleição fez acusações contra o sistema eleitoral sem provas. Cabe agora ao presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, marcar a data do julgamento. Para discutir se de fato essa ação pode definir o futuro político de Bolsonaro, a gente recebe agora no CNN Dois Lados os deputados federais Rogério Correia, do PT, e Lincoln Portela, do PL. Tudo bem? Obrigada aqui pela participação mais uma vez dos senhores. Bom, eu quero propor uma dinâmica rápida aqui de pergunta e resposta para sentir o termômetro. De zero a dez, quanto cada um acredita na possibilidade de Bolsonaro ficar inelegível? Aí eu peço mesmo uma resposta curta e direta e depois a gente entra nas argumentações de ambos os lados. Bora lá? Então, de zero a dez, sobre a perspectiva de vocês dois, quais as chances vocês veem de Bolsonaro realmente ficar inelegível? Deputado Rogério Correia. Sinceramente, eu acho que é dessa. Dificilmente Bolsonaro escapa dessa. Foi muito grave o que ele fez. Ele fez tentativas de golpe que vão se acumulando desde essa reunião com embaixadores até a quebradeira do 8 de janeiro. Então, eu acho que dificilmente ele escapa. Eu vou pedir também a mesma capacidade aqui de resumir a resposta para o deputado Lincoln Portela. Bem, se eu for na mesma linha do deputado Rogério Correia, é zero. Eu vou para outro extremo, porque nós estamos trabalhando com polarização no Brasil já há muito tempo. Então, eu acredito que é zero, porque entendo que ele não fez nada disso que foi colocado pelo presidente, pelo meu nobre amigo Rogério Correia, conhecido aqui de Minas Gerais. E diga-se de passagem, claro, que o presidente não fez uso de nenhuma máquina para isso, nada disso. E não fez nenhuma acusação direta ao Supremo. Deu uma opinião sobre as questões que ele estava. E o detalhe, nada a ver com o 8 de janeiro. Absurdo, né? Bom, o TSE ainda vai marcar a data do julgamento. O processo já está pronto para ir à votação dos ministros da Justiça Eleitoral. São chances reais. O ex-presidente da República pode ficar inelegível. O que acontecerá, na avaliação de vocês, no jogo político, nesse tabuleiro dos candidatos, que têm chances de seguir como presidentes do Brasil em próximas eleições? O que acontece no jogo político se Bolsonaro ficar inelegível? Com a palavra, o deputado do PT, Rogério Correia. Basile, então, eu respondi rapidamente, mas quero também cumprimentá-la e agradecer aí à CNN pelo convite. Também cumprimentar meu colega Lincoln Portela, aqui das Minas Gerais. Um abraço, viu, eu? Prazer em debater com vocês. Basile, quando eu respondi 10... Oi? Eu estou aqui consertando a minha gravidade. Tá bom. Quando eu respondi 10, não é apenas uma vontade minha. A vontade minha seria 13, mais que 10. Mas é por uma análise objetiva das condições. Quem vai fazer o julgamento é o TSE. E quem vai chamar esse julgamento e liderar é Alexandre Moraes, que tem tido, sim, opiniões muito consistentes em relação ao processo que aconteceu no Brasil. Também o procurador eleitoral, no parecer que deu, colocou que Bolsonaro deveria ficar inelegível. E o próprio relator incluiu a defesa de Bolsonaro, tentou retirar, vamos lembrar bem, aquela minuta do golpe. Lembra? Foi apanhada, foi pega essa minuta de golpe, na casa do ex-ministro Anderson Tornos, que ficou muito tempo preso e hoje está em casa de tornozeleira. E ele foi julgado exatamente pelo STF, através do Alexandre Moraes. Então, veja bem, a chansão grande. O que era a minuta do golpe que foi encontrado na casa dele? Era toda a descrição que teria de como se anularia o processo eleitoral. Faria uma intervenção dentro do TSE. Alguns ministros, inclusive Alexandre Moraes, seriam retirados ou expulsos do TSE. Ele nomearia outros e proclamaria outro resultado eleitoral. Essa era a tal minuta do golpe que foi encontrada na casa do ex-ministro, que deu declarações, inclusive, que estão sob sigilo na Polícia Federal e no próprio STF e, evidentemente, no TSE. Então, isso agravou a situação de Bolsonaro ainda mais. Embaixadores foram ouvidos no processo e disseram que ficaram estarecidos, que acharam que ali era um anúncio de golpe que o presidente Bolsonaro dava em relação às eleições. Ele dizia que as urnas eletrônicas nada valiam e que ele não respeitaria o resultado das urnas se elas fossem eletrônicas. Ele só aceitaria o resultado se fossem urnas no papel, voto no papel. E isso não aconteceu. Evidente, porque o sistema é muito seguro. Depois de tudo isso, veio a minuta do golpe e veio a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Sinceramente, deputado Língua Portela, dizer que o presidente Bolsonaro e que o bolsonarismo nada tinha a ver com aquilo, é um vexame. Eu cito aqui apenas um exemplo, para ficar bem claro que eu vi outro dia. Um assaltante vai assaltar um supermercado, chega lá, quebra tudo, assalta e sai de lá, é preso. Lá da prisão ele impede para abrir um inquérito, para saber qual é a culpa do vigilante que na hora deu uma cochilada e permitiu que ele assaltasse o supermercado. Como se ele não tivesse nada a ver com isso e fosse apenas um cochilo do vigilante. Essa tese que o bolsonarismo está colocando, não tem perna em cabeça, não para em pé. Então, por isso, veja bem, ministros do Supremo Tribunal, do Tribunal Superior Eleitoral, não vão cair numa narrativa dessas. Por isso que eu acho que as chances são muito grandes de Bolsonaro ficar em eleição. E, claro, a outra direita vai achar outros nomes para concorrer isso, que significa que eles não estarão concorrendo às eleições. O Língua Portela está aí, por exemplo, pode ser um candidato da outra direita, substituindo o Bolsonaro, porque isso... Eu vou passar a fala agora para o deputado Língua Portela. O tempo agora é do senhor, deputado que é do PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. No seu ranking de ineligibilidade, há zero chances do Bolsonaro ficar inelegível. Mas, focando na pergunta que eu fiz aqui para o deputado Rogério Correia, em caso de ineligibilidade, o que acontece no jogo político do país? Deputado Língua Portela. Em caso dessa ineligibilidade, nós temos um bolsonarismo bem claro no Brasil. Bolsonaro deixou um legado. A esquerda deixou um legado para os comunistas. Claro, isso vem desde antes de Luiz Carlos Prestes, em 1935. Nós temos 100 anos de esquerda ou de comunismo no Brasil e temos 5 anos de direita bolsonarista. O bolsonarismo veio para ficar. É impossível tirá-lo do Brasil. Agora, por falar em golpe, fica a pergunta. Trazer um narcoditador? Trazer um homem que mata mulheres? Que atinge as jornalistas? Que cala a boca da imprensa? Que cala a oposição receber, com honras de Estado, um comunista desse nível, do nível de ditadura, não apenas em nível de política em si, de doutrina em si, mas um ditador do mal, que todos nós sabemos que mexe com o narcotráfico, que atinge as mulheres, que 97% do país está aqui e se educar por espelho. Não seria um golpe? Será que ele está trazendo Maduro para cá? Não estaria começando já a jogar, como já está começando, a agenda comunista no Brasil? Já há uma agenda comunista no Brasil? E por falar em golpe, por acaso, quando o atual presidente da República foi preso, ele disse que o Supremo Tribunal Federal o estava perseguindo. Isso era uma perseguição do Supremo. Um outro integrante bem famoso e que está nos bastidores hoje do PT, chamou o Supremo Tribunal Federal de órgão. E ainda mais, disse outros grupos e pessoas influentes, disseram na imprensa, isso tudo está relatado, que o Supremo Tribunal Federal está servindo às elites. Isso não é um golpe? Isso não faz parte de uma agenda comunista? Ora, é preciso estudar essas coisas todas com um pouco de calma. Talvez seja até necessário que alguém entre também com um pedido de ineligibilidade por causa dessas coisas em relação ao atual presidente da República. Vou dar 30 segundos para que cada lado possa fazer as suas considerações finais para a gente tratar do seguinte aspecto aqui na discussão. Não seria a primeira vez que um presidente da República, ou um ex-presidente da República ficaria inelegível no Brasil. A gente viu o que aconteceu com Lula durante o processo da Lava Jato, tanto que ele não pôde concorrer às eleições de 2018. No caso dele, as condições que o faziam inelegível mudaram depois de decisão do Supremo Tribunal Federal, anulando algumas considerações do ex-juiz Sérgio Moro. A avaliação de momento com esse julgamento que deve acontecer no TSE poderá levar à ineligibilidade de Bolsonaro não passa um recado do Estado para as autoridades de modo geral, esquerda e direita, que ninguém, nem mesmo presidentes e ex-presidentes da República estão acima da lei e que se houver uma avaliação de que eles cometeram um crime, eles podem sim serem colocados para fora do processo eleitoral, para fora do jogo político, queria que vocês fizessem esta avaliação. Primeiro, que não seria algo inédito, e segundo, pelo peso do agente, de quem a gente está falando do possível culpado e punido pelo Estado brasileiro, um presidente ou ex-presidente da República. Suas últimas considerações, deputado Rogério Correia, do PT. Veja bem a diferença, né? O Lula foi condenado nas instâncias inferiores pelo juiz Sérgio Moro, que hoje tem uma reportagem, peço aos ouvintes e aos telespectadores da CNN que leem, que o Moro usou ilegalmente grâmios para poder colocar na prisão quem ele queria. Um escândalo agora, mais um em relação ao Moro. Então, o Moro foi um juiz que o Supremo Tribunal Federal considerou como um juiz parcial, na linguagem do futebol, um juiz ladrão. E depois de todo esse processo, ele foi ministro do Bolsonaro, era um juiz do cargo político para ele ter Bolsonaro, e depois disso o Lula foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal, que é a extinância e a Suprema Corte Brasileira. O processo de Bolsonaro é o inverso. Ele vai ser julgado pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e depois pelo Supremo Tribunal Federal. Então, ele será condenado à ineligibilidade, e penso que será preso posteriormente, é um outro assunto que está tratado, e pela Suprema Corte, não caberá a ele recurso. Portanto, eu acho que Bolsonaro realmente não tem condições políticas de continuar sonhando em voltar a ser presidente no Brasil ou alguma atividade política parlamentar, porque estava assim ineligível. Por isso que eu digo que a outra direita, que de fato existe, e eu discordo do nosso Língua Cortella, porque não existe apenas há cinco anos, não. Existe desde o integralismo do neofascismo. A outra direita vem dali, e esse neofascismo continua e, por vezes, fortalece, não tem fortalecido alguns setores do mundo, com racismo, misogênia, contra LGBTQIA+, dividindo a nação, colocando negros contra o branco, fazendo da religião plataforma política e não de fé realmente. Então, esse neofascismo é antigo também, essa disputa realmente é real. Agora, terão que arrumar outra pessoa que não o Bolsonaro. E disso, digo que é muito difícil que seja a esposa dele, aí as primeiras dama, porque ela também tem o caso das joias, das rachadinhas, então, sinceramente, o bolsonarismo em si, eu acho que ele morre. Agora, vamos ver se a outra direita vai ter força para poder arrumar outros proponentes para disputarem ali com o Lula e com a esquerda o legado de um país que está sendo muito bem reconstruído pelo Lula, crescendo de novo e com políticas sociais. Deputado Lincoln Portela, suas considerações finais. Obrigado. Me dê o mesmo tempo dele, por favor, porque os 30 segundos do Rogério Corrêa... Não vai, é o tempo do seu. Muito obrigado. Muito obrigado.